Deixa eu acabar a mão. Vamos ver que eu tromba contra o avião lá, mas pelo contrário. Normal, já tinha andando na armada. Só no dia-a-dia do serviço dele, ele não tá trabalhando. Ele não se largou da pinga, tio? Quem? Cazé. Olha o menino, olha. Fica largado. 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 Fica. 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 Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.